Vaga! Mundo! Tan-tan-tan! Ô, Jean, cadê você? Eu tô escondido. Ah, já até sei se é o Seeker, né, vagabundo? Não sou, não! Não, cadê eu então? Aham! Sim, eu só queria saber onde você tá, só pra checar. Eu tô em cima de uma casinha, tentando subir lá na torre. Você tá onde, Chris? Deixa eu ver se eu vejo você daqui. Eu tô entrando dentro da casinha aqui agora. Eu tô em cima do farol. Ah, o Seeker nasceu na minha frente, meu Deus! Nossa Senhora! Sim, eu tava indo pro farol já. Mas eu não fui pego ainda não. Eu não sei se o Seeker me viu. Eu passei na frente do Seeker. Meu Deus! Ai, que susto, capeta! Nossa, a escada é bem ali, deixa eu ir mais pra cá. Sai daqui aí, vagabundo! Já tomou um jeito que você tá querendo fazer. Tô querendo fazer nada, tô querendo só subir aqui. Olha, a escada... Eu não sei se é, mas você sabe como isso é, né? Tchau, Chris! Meu cara tá gemendo. Você caiu aí, Chris? O que aconteceu aí? Cris, conta! Eu não vou contar nada, você foi pego, né? Não, não fui pego, não. Foi pego sim! Pai te quebrar janela, cara! Tem um cara quebrando janela tudo aqui. Era Seeker lá em cima? Sim! Ah, eu não sei quem tá aqui ainda! Sacanagem! Eu desci e tava subindo de novo, né? A hora que eu chegar lá, o Seeker já vai ter ido embora. Sai daqui, mané! Cheguei lá... O que é isso aí, cara? Fica parado aí! Ai, meu Deus! Vagabundo correu! Opa, tem outro cara aqui! Não tem não, não tem não! Sai daqui, Jean! Pega esse cara que tá lá de tu! Vagabundo, agora você vai ser pego! Não, 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 não! Vamos escutar o som do mar, é tão bonito o som da natureza! Olha o vagabundo que subiu dentro d'água! Onde que foi esse vagabundo? Onde você... Opa, tô vendo o... Não tá não, não tá não! Vamos conversar, vamos cantar! Quem me dera ser um peixe Para em seu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas Morrar nos luar Um peixe Um peixe Um peixe Cadê o Jean? Não! Sai daqui! Eu te perdi Caramba! Eu tô no farol já! Danada! Vagabundo, como que você sumiu assim? O que você sumiu mesmo? Quem me dera ser um farol Para poder ver o que está acontecendo Para no farol Mentira! Pra onde você foi? Tan 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 Ah, que mentira! Que? Como que você foi? Hum? Faltando 3 segundos eu falo onde eu tô Não é possível! Tô lá no farol, Jean! Danada! Não tem um monte de seaker no mar No mar não! No mar? No mar não, porque eu não tô vendo ninguém! Pô! Seu cabeça tava aqui, eu vi! Você sumiu! Ah, não é possível que você consiga me dar uma olhada! Hehehehe! Ah, que mentira! Pra onde você foi? This is not good! This is not good! Olha lá onde que tá o cara! Comeu! Vem do outro lado! Vagabundo! Não! Essa família é uma negociação! Sim! A prova vai ter negociação não, vou lembrar! Não! Tem que negociar! Sim! Vai ter negociação nenhuma! Já começou e eu nasci num lugar muito louco, velho! Ah, velho! O que? Acho que não é muito louco esse lugar não, hein! A negociação vai sim aí, Cris! Vamos me ajudar a pegar o povo? Sim ou sim? Sim ou sim? Sim ou sim? Não! Não! Essa negociação não é muito boa não, cara! Melhor negociar! Ai, que susto! Sai daqui! Esse cara toda hora vem atrás de mim! Sai daqui, cara! Fica me assustando! Vamos ver! Você é o Seeker, né? Não! Vou subir aqui! Olha isso! Será? O que? Ah! Tava bom demais pra ser verdade! O que? Olha! O cara pulou assim muito alto como! Que isso? Ô cara! Como é que você chegou aqui antes de mim? Que isso? Olha o povo voando do jeito! Que isso, meu Deus do povo! E aí? E aí, mano? Beleza? Olha! Tá dançando! Nossa! Como essa tá charmosa! Certa! Certa! O que você quer saber? Cê tá perguntando! Sei lá! Falando nos papos! Ué! Subindo aqui, meu Deus! Subiu aqui! Eu tava com uma menina aqui! Ela tava dançando! Aqui, ó! Tá dançando pra mim! Não! Não me derruba não! Como assim dançando isso? Tem um cara vindo ali! Vou roubar esse treco desse cara aqui! O cara não tá olhando pra cima! Olha! Ele achou alguém! Ele tá indo atrás do cara! Chegou o cara lá embaixo! Tem muita gente ficando vermelha, Gê! Eu acho que não é legal isso! E onde você tá vagabundo? Hummm! Tô em cima do farol! Vê se você me vê! Tô pulando! Não tem ninguém em cima do farol! Vou dar a volta então! Deve estar do outro lado! Olha a Gê! Lá em cima! Olha o Cic atrás do Gê! Pegou! Eu enganei! Cadê você? Olha o Cic atrás de você! Não tá não! Aqui, ó! Tô com a minha dançando aqui! Aonde? Eu não tô te vendo! Você tá esquisito! Tá precisando passar uma maquiagem melhor! Tô te vendo! Cris! Tchau! Ui! Ui! Corre, corre! Que eu tô com o pé doendo! Tô com o pé machucado! Corre! Tem outro cara atrás de você, Cris! Corre, Cris! Vou mergulhar aqui! Quem me dera a ser um peixe! Ah! Carpita! Mano, você é límpida! Corre! Nossa! Não sei o que aconteceu, Cris! Ah! 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 O cara tá criando uma pelota de mim! Sai! Ih! Tá cheio de tubarão aqui nessa água! Não tá legal! Você não sabe o que aconteceu, Cris? Ah! O que que aconteceu? Gente, conta! Sabe esse povo que fica tentando flutuar em cima dos itens? Hã! O cara pegou um barril daquilo que explode! Aí ele tava fumando com ele! Aí ele caiu em cima da minha cabeça! Será que explodiu? Sério? Sim! E aí ele era Seeker? Não! Hum! Era Seeker não! Entendi! Olha! Vi um cara caindo lá em cima do farol! Não foi eu não, Cris! Não foi tu não? Não! Não? Não foi não, Cris! Olha lá o cara falando, this way, gang! Não foi eu, Cris! De onde você tirou isso? Vamos ver! Será que já entrou nessa casinha aqui? Casinha! Os barulhos... Chef, 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 chef! Opa! Eu tô tentando na água! Ah! Olha! Eu tô tentando na água! Vamos mergulhar aqui! Blub, 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 blub... Olha lá! Não foi que tem um ciclo! Olha lá que a cabeça tem lá fora! Ah! Eu tô vendo! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Vai ser pego! Olha lá! Olha na tua frente, cara! Aaaaai! Ai, o cara aqui! Ah, vagabundo! Não fui eu, não! Estou aqui, estou visuando. Eu aqui, ó. Pô, eu lá de boa. Você nada bem, já. Sim, isso também. Você pensou participar das Olimpíadas? Sim, Olimpíadas de aves voadas. Aves voadas. Olha o cara ali atrás da gente, a gente não viu. Ele pulou, eu vi a talência. Ah, tá. Vai, já. Você é o Seeker, né? Não, não sou o Seeker, não. Você é o Seeker, Cris. Eu não. É, tá mais. Ó, tá atrás de você. Sério? Tá lá! Eu achei um lugar bom, Cris, pra não se esconder. O único problema é se passar alguém lá e pegar a gente. Olha esse buraco aí. Não, esse buraco não. Esse buraco sai lá na torre. Então não é bom, não. É bom, não, Cris. É aqui, ó. Onde você vai levar a nós, aí? Ah, o cara já tá lá, vagabundo. Ih, caiu. Ih, meu irmão. Ih, caraca! Vou ficar aqui, ó. Deixa eu... Aí? Com essa bundona pra fora, aí? Não é, porque eu tenho que virar ela depois, a hora que eu chegar aqui. Não, não vai... Não dá certo esse lugar, não, hein, Jean? Pô, achava que era um lugar bom. Ih. Atrás de tu, cara! Atrás de tu e pega o Jean! Por que tu passa? Tchau, Cris! Tchau, Cris! Tchau, Cris! Eu tô indo embora. Não, volta aqui, Jean. Vamos conversar. Não, obrigado. Valeu. Tô de boa. Tô com uma ideia, pô. Não, cara. Não vem pra cá, não é isso. É pra outro lugar. Vamos conversar. Vamos falar como é que foi... Como é que tá indo as coisas. Tá indo bem, Cris. Tá bom. Me conta aí, me fala como é que tá o tempo aí em Minas. Tá, tá chuvoso. Tá chuvoso? Ah, tem outro cara. Ah, isso! Nossa, cara. Hã? Você já foi pego? Não. Depois eu te conto o que aconteceu, Cris. Ah, eu tô vendo o que aconteceu. Não, bagapuda! Por que você olhou pra trás? Não! Eu fulei, Cris. Eu caí um milímetro da sua cabeça. Por que você não caiu logo em cima? Deu pra desviar do ar. Caramba, oi, tudo bom? Passando por aqui, eu te peguei. Volta aqui, Gé. Eu tô fazendo tudo tchau pra você. Opa, alguém falou ver, Gé. Não gostei disso. Olha pra trás que tu vai saber. Não, sai daqui, Cris! Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. De um seeker lá em cima. Eu vou pular. Eu pulei e o Cris tava lá embaixo. Como é que você tá andando debaixo d'água? Sei lá, Cris. Ah, eu te perdi. Cadê tu, vagabundo? Eu não vou olhar pra trás nem a pau. Onde você tá? Engano. Você me dolé? Ah, eu dolé. Vamos confessar, Gé. Volta aqui. Vamos fazer natação junto. Faz natação junto. Aqui, Cris. Tem outro cara aqui, ó. Na esquerda, na esquerda. Pega ele aí, ó. Pega ele, pega ele. Pega ele e me larga. Negóciação boa. Aham. Ok. Pronto, eu tenho dois. Errou. Deu certo, não. Volta aqui, Gé. Eu tenho ido embora de negociação. Onde você foi? Nem tô te vendo mais. Sim, eu vou olhar pra trás, Dom. Deixa eu cair nessa uma vez. Deixa eu cair nessa. Olha pro lado, então. Não, não. Olha aqui, Gé. Volta aqui. Eu não. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos conversar. Conversar, Gé. Volta aqui. Tô vazando Ah, acabou Deve ter continuado tudo reto Olha ali O que é aquilo em cima do Me ajuda a pegar os caras, cadê? Falta alguém Falta um, dois, quatro caras Onde esses caras estão? Sei lá, velho O que é essa casinha aqui, deixa eu ver Olha, não tem nada aqui Sai, sai, sai Sai do cara ali, pega O cara ligou até uma tábua, né gente